Eu tenho que me ajudar a se desfazer andar com jovens com uma defensividade tão grande. Por acaso, eu falo tudo isso, eu disse, não, eu sou da minha vida, meu pai, vou a minha vida. Eu falo que eu estava com isso, eu falo que eu estava com a sua mãe, que eu nunca que eu vi um de para o Deus. Veja, meu amigo, eu disse o aqui, que era o seu irmão que falava o filho. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Obrigado.